Agora só compartilhar isso com teu amigo e lançar o passinho ao sonho de falar o que te machuca Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca, no sofá da sala, me deixa maluca Te deixou sem nada, te deixou sem fala Não tenho certeza que quem nem fica sem nós Quando tensão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Me deixa eu falar, eu vou precisar de uma ação Essa bunda chama, que eu sou um pouco da favela Tô te esperando, eu já vou ler mais um anão Sim, a minha distração Mas eu não vou, vou andar na sua mão Não, 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 não Mas esse copo eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vim te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se até a minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca, no sofá da sala, me deixa maluca Te deixou sem nada, te deixou sem fala Não tenho certeza que quem nem fica sem nós Quando tensão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Me encerra o cavalo, eu vou precisar de um anão Essa bunda chama, que eu sou um pouco da favela Tô te esperando, eu já vou ler mais um anão Sim, a minha distração Mas eu não vou voar da nossa mão Não, 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 não Mas esse copo eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vim te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se a minha hora eu vou sumir É, se tem muita grana me espera Eu não posso me distrair Música